Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robinson de manada, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e te convido a participar das nossas lives na Trovo, tá aqui ó, tô fazendo live simultânea às vezes com o YouTube Trovo mas nem sempre, mas todos os dias estou na Trovo, tá? Então trovo.live, vem juntar umas moedinhas pra participar dos sorteios e vale a pena, tá gente? Então trovo.live, tô fazendo live todos os dias. Vamos falar um pouquinho sobre, sabe o que? Hum, aniversário do Airframe, da DE na verdade, né? Temos aqui um alerta, bom, pra você ver esse alerta, deixa eu sair um pouquinho daqui, você vai fazer o seguinte na sua navegação aqui, tá? Na sua navegação, tá? Aperta o X aqui na navegação e temos esse alertinho aqui, ó olha que legal do alerta, tá vendo aqui, ó, evento, show de bola? Temos aqui, ó, presentes da Lotus roubados, forças inimigas adquiriram informações detalhadas em alguns artefatos da Lotus e impeça-os antes que eles escapem. Ó, a gente vai ganhar aqui uma recompensa opa, pera, 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 não, 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 não tem querer, tá? A recompensa aqui é uma Sibaris Dex, tá? Vai ser uma arma, beleza? Missão fácil, ó, interceptação, level 10 a 15, bem fácil, tá? O outro também é a Cendana, ó, uma Cendana aqui, ó, Cendana, eu já recebi o ano passado Cendana aqui, tá? Missão de sobrevivência, 10 a 15, então é bem fácil, tá? Você tem aí 6 dias. E o legal, gente, é o seguinte, eu vou aqui, ó, na nossa mensagem, tenta logar esses dias, que a gente tá há muito tempo sem logar, por quê? Tô com o meu Wisp aqui, tá vendo? Tá aqui, meu Wisp bonitinho, vou apertar ESC aqui, ó, vou em mensagem, ó, comunicação, mensagens, tá? Se você vir aqui, ó, cadê? Deixa eu ver se, nossa, aqui foi outra coisa que eu ganhei. Onde que foi parar? Nossa, não está aqui? Bom, tem mensagenzinho, não foi mensagem, cadê? Aqui foi os, ah, aqui, gente, são os pessoal que estão ganhando sorteios, estão recebendo de... Aqui foi outra coisa. Bom, na verdade, onde que tá o negocinho aqui? Aqui, achei, ó, tá vendo aqui, ó. Presente da lote, tá vendo? Seu nulo aniversário. Dan Robertson, minha criança, nove ciclos atrás, o primeiro de vocês foi despertado para resultar, restaurar o equilíbrio do sistema. Você passou por tantas coisas, rapaz, eu já jogo aqui já fazem quase quatro anos, hein? Desde então, forjou amizades e alianças, presenciou a queda e a nova ascensão do mal. Bom, existiram tempos sombrios em que a minha voz não conseguiria alcançá-lo. Ainda assim, você continuou lutando, não se deixou intimar. Foi incansável em busca de estabelecer a ordem e a paz do sistema de origem, beleza? O que a gente já ganhou aqui? A gente ganhou uma skin, uma skin da Wisp. É, então tenta logar, gente, se você tá muito tempo sem lugar, loga aí pra você tá conseguindo ganhar essa skinzinha, tá? Vou tocar minha Wispzinha aqui, né? Normal, bonitinha, tá? Vou trazer em breve um vídeo, eu tô jogando bastante com ela, com ela e com a Logris, tá? Então, acho que amanhã eu faço um videozinho sobre ela, beleza? Bom, antes de mais nada, tá? Vamos mostrar pra vocês aqui a aparência dela, tá? Isso aqui, como ela está. Vamos mostrar agora com a nossa skin, ó. Tá vendo, ó, aqui, ó. Skin, ficou bonita, hein? Olha como ela era, e como ela é, tá vendo? Só que aqui, ó, você pode equipar e trocar o capacete também, ó. Vem aqui, ó, tá? O que é agora. Confesso que eu ainda gosto desse padrãozinho dela, tá? Mas vamos usar isso aqui, né, pra fazer o conjunto, ó, que tá? Ó, tá vendo, ó. Beleza, equipar aqui. Então, você tem ela aqui, bonitona, beleza? Vou deixar aqui uma build. Pessoal, sempre pede build, né? Deixa eu fazer uma build aqui, rapidinho. Eu tô usando a Ogres. Tá vendo? Eu tenho uma, duas, três, quatro builds, tá? Uma que eu tô fazendo na Lua. Eu falo um pouquinho depois pra vocês. Eu mostro essa build aqui da Lua pra vocês daqui a pouquinho, tá? Força, que eu tô usando também, um suporte ao alcance e uma Helljack, tá? Eu tô usando essa aqui da Lua. Por quê? Vai ficar no próximo vídeo, vai entender por quê. Vamos mostrar aqui agora onde farmar, tá? Então, se você... Ah, onde que eu farmo a nossa Wisp? É o seguinte. Você vai vir aqui, ó. Eu acho que é Maestria, quatro, três. Você vai vir aqui em Júpiter. Isso. Assassinato, roupa Lulis, tá? Aqui você farma o BP dela, você forma todas as partes. E também os mods raros que caem aqui. Show? Então, eu aconselho você vai levar uma IMP, uma AMP, né? Do operador, arma do operador boazinha. E o rifle, tá? O rifle pode ser uma Rubico, pode ser uma Lanca, tá? Porque você vai precisar disso aqui pra tá ganhando as partes da Wisp. E ficou bonito nela, hein? Ficou legal, né? A Wispzinha ficou legal, né? Gostou? É, falou, gente. Espero que você gostasse do vídeo. Antes de mais nada, vou deixar aqui o link e os horários. Então, temos aqui live na turma da 10 da manhã até as 11 da noite. Na live você junta, a cada 5 minutinhos na live você junta uma moeda. E com essas moedas você compra tiques de sorteios. E tem todo dia sorteio. Se fosse você, eu venho aqui pra Trovo, tá? E nossos horários aí, de manhã, das 10 até as 11 horas. De manhã até umas 2 da tarde, eu tô jogando outros jogos, tá? Então, o Warframe mesmo, das 2 até as 11, meia-noite, a gente joga o nosso Warframezinho. Falou? Então, deixa eu aqui no vídeo. E até mais. Não esquece de vir aqui pra Trovo, tá? Tá aqui no contato fixado também, eu deixo. No miczinho. E o Atrovo tem também a parte celular. Então, é você que quer no trabalho, que você assiste a live, juntar moedinha, vale a pena. Gente, até mais. Deixa eu aqui no vídeo. Tchau, deixa eu aqui no vídeo. O Babyteno tá com live especial do Babyteno também. Valeu, gente.